Vai pessoal, estamos aqui em Sertana, acabou de ter a inauguração aqui do ramal do Agreste Todos vieram marcar presença, inclusive aqui o meu colega, amigo do peito de pátria, a Primaio Santos Prima, diz aí como foi o nosso presidente aqui Pessoal, a recepção foi maravilhosa, calorosa, o presidente veio inaugurar essa obra aqui, o ramal do Agreste Agora é cobrado o governador para ele resolver o problema da auditora do Agreste Dinheiro tem, o problema é que ele é incompetente Mas nós viemos aqui inaugurar essa obra aqui junto com o nosso presidente, o Agreste agora vai ter água Agora é hora de pressionar os governadores, ou melhor, governadores não, o governador Paulo Gama para ele trabalhar Valeu? É isso aí, vamos juntos, mais de Santa Cruz